Háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháhháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháh Cheei! 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 Tá! Não há mais um tempo. Tá! Não, não, não. Não, não. Não, não. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ayo, ayo, ayo atá Atá malaca Atá malaca Atá malaca Atá malaca Ai, de mal, né? Tico, lata, chiquita, chiquitita Aqqqqq A A é isso não sei não sei não sei não sei sim então não sei é isso é isso é isso é isso é isso ahhh 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 ahhh